A gente ficar fazendo compra, tem que ficar fazendo conta ainda Tá filmando? Eu estou Arroz, açúcar, detergente? Como? Menininha, pra sair, ó Pegou já o que você vai pegar aqui? O grupo fala, não dá pra virar filmando, né? O celular é uma bosta Eu estou no supermercado Não, nem pode falar o nome Porque nós não Nem que pagasse Falava, não? Falava, né? Já falou de graça? Cadê o Alvinho? O Alvinho está machucado Já era, estragou Ó, ó Quem que fez? Eu Por isso que está assim? Lindo, maravilhoso Ah, é por isso que está desse jeito Nós entramos no mercado, mas nós saímos separados Pra ninguém saber que não é da família Ó, Erika, fala o que é pra mim te dirigir aqui Frango É, que o frango é pra lá, ó Não, peraí Fala todas as coisas que tem aí Frango, carne moída, salsicha Não, só 100% Não, mas tá bom Pomarola, suco, maguari, detergente Então não tem nada pra cá, não É tudo pra lá, ó Não, não tem nada Não, não tem nada Não tem nada Olha a câmera, né Será que ela não podia virar Não vira, né Essa bosta Então vou ter que pausar aqui e voltar do outro lado Sim Cadê o Alvinho? O Alvinho apareceu ou não? Ó, Erika disfarçando que tá andando da hora É, tipo, vou pegar salsicha, pega lá É mais melhor, hein Mais melhor A Erika na fila da salsicha Não, na fila eu vou pegar Cuidado, senão vai querer fazer salsicha do C, hein Ficar naquele número lá Que número que tá lá? É o C Não, por isso que eu tive que pausar O seu vira? Não, o seu é uma bosta Será que o meu não vira, não? E eu não tô coisando? Não vira, não Era pra ter alguma coisa na câmera aqui, né Eu tenho uma camerazinha com um bocetinho Aí aperto, ó, vai pra câmera Eu não quero mais esse celular Mas o que é o quê? É pra travar alguma coisa, mano Cadê a Erika, tá? Pra travar o... Na câmera Naquela camerazinha ali embaixo é o quê? Que é a foto Será que é tirar a foto enquanto tá filmando? Tira, né? Mísbolinha com meio quilo de salsicha Vem Na passarela, Erika Não, tá bom, já filmou Já era, já era, já era Já era Na passarela Mísbolinha com 500 gramas de salsicha Que marca aqui é? Tadinha Não, não pode falar A mãe mandou pegar a fardinha Ela mandou pegar um quilo também Mas... Porque ela falou assim Pega um quilo, metade você deixa aqui Peguei 500 gramas Já era Ela não vai ver o vídeo, Erika Filme que é? Sem floresta Tá filmando, viu? É, sem floresta Mas não é azul, então não vamos levar? Não, é vermelho É azul escuro, Erika, esse daí Esse é azul O do desenho azul Meu cooler azul Ah, porque no catálogo do mercado Ele circula e é vermelho Desculpa, gente Desculpa Tá bom, tchau Mostra aqui, Albin O que é isso daí? Minho do bovino Que? Minho do bovino Língua Ah, que nojo, gente Pra vocês, seus linguarudos aí, ó O que a gente faz com quem faz fofoca? Não vai levar uma língua? O que? Você quer? E vai Que delícia Último melão Não, mas é aqui Faz assim, ó Ai, que delícia Que delícia, Paté Isso é comida de rica É, é Andando, perambulando Vocês não sabem Quem eu encontrei no mercado Me perseguindo Você imagina quem seja? Não Não? Você imagina quem seja? Não Olha só quem é A groselha Mas não foi dessa que eu comprei, não Quanto que eu achei? É caro 9,98 Ai Vou deixar um card aqui Eu não sei não onde que aparece Pra vocês verem o vídeo da groselha, tá? Ah, Chauvin Goiaba Você é louco? Goiaba Que nem as menininhas dos batutinhas O limão Eu não estou olhando na câmera Estou olhando na tela Então o vídeo vai ficar um cocô E porque ela está aparecendo também O vídeo vai ficar pior ainda Vai ficar maravilhoso Ai gente, pera Foca aqui em mim Olha a correntinha que eu comprei O que está escrito aí? Érica Acha? Olha que legal É o mesmo nome dei Vira ali Vira ali Pera aí Foca, foca Está focando Está focando? Está focando Diamante Eu mereço Eu até perdi o que eu ia falar aqui Que o vídeo está ficando muito bom Posso vocês olhar Vocês usar máscara e usar coisas Vocês seguram que A gente tem um desafio Embaça o vidro do óculos O meu O meu está tudo embaçado Uma hora que eu faço assim Ele fica no normal Mas está embaçado Está embaçado E aqui a Robinha Ó A Robinha e o Érico A Robinha e o Érico Falou assim Que se você chupar house De máscara Diz que é embaçado É a coisa mais legal do mundo Eu vou tentar Para ver se vai coisar Ok Você pediu para comprar um veja Mas lá no mercado Não tinha veja Tinha ole Não tinha veja Tinha ole Ah Érica Cadê? Não tem Calma Dando rei no carrinho Estamos procurando Cadê Robinho? O Robinho foi pegar o que? Lola Estamos no mercado O que é que a gente vai fazer? Eu não sei O Robinho machucou Jogando bola Ele está manco E está dando um perdido em nós A hora que nós achar o carrinho Nós vamos acelerar o passo E ele não vai conseguir Nos acompanhar Olha lá Eles sabem disso? Você é tonto Robinho Você está manco E se eu dar um chute No seu joelho A mulher falou que vai fechar Não vai dar tempo O melhor é ele assim Como que é a fuga Robinho? Pelo menos o carrinho vai Compras Deu tudo certo Minha mulher não veio Quando a minha mulher vem Dá trabalho Ela é coisada Ela não vai ver esse vídeo Se ela ver também Um beijo para você Minha querida Lina, maravilhosa A gente te ama Cadê o Robinho? Só se Cadê o Pererê? Ó, aqui está gravando Eu vou deixar um recado Para sua mãe no final do vídeo Te amo, mãe É A gente não estava brigando Faz de conta que é verdade O Negrão O Negrão estava querendo entrar ali Mas já fechou o mercado Pode O Negrão estava querendo entrar Mas já fechou o mercado Não pode Aí ele achou que o cara Não estava deixando ele entrar Porque ele era medição Mas não tem nada a ver Não tem nada a ver É porque já fechou Já fechou o mercado É 10 horas 10 horas fecha o mercado O cara vai querer chegar Comprar aço no mercado 10 horas E outra Amanhã ele tem que ir Pergunta para o moço Que hora fecha o mercado? 10 horas 10 horas fecha o mercado 9 mil e a hora de mais de menos Está vendo? Está vendo? E amanhã é dia de votar ainda, né? Está vendo? Aí, ó Muito obrigada, amor Eu perguntei para ele Amanhã é dia de votar Ele falou assim Ixi, para vocês verem Que o negócio é É coisado O negócio não é desse jeito Não pode sair entrando Regaçando no mercado É desse jeito Érica, tem que deixar like Essas coisas, não? Põe meta de like, não, Érica Por favor Ah, vamos pôr uma meta Qual que foi o seu vídeo Com mais likes? Mais likes? Você lembra? 15? Lógico que não Está 15, Érica O meu vídeo Não deu mais like Mas não é meu, Érica É seu Está no seu canal Você perguntou o meu Está, Érica O Mancoeba O Mancoeba O Mancoeba Está coisando ali Ele já estressou O Mancoeba Caiu É Estamos indo pegar o nosso carro Está no mercado aqui Quase caiu Estávamos no mercado Lógico que não, Érica Está bacana É, Érica querendo Que eu deixo ela ainda No apartamento dela Se não está a ver Não, Não pode Não pode virar aqui não Estamos sossegados Gente, Eu quero 20 likes Porque eu não vou de número ímpar Não, 40 É muito? Lógico 40 likes nos meus vídeos É impossível É impossível É impossível Vamos ver então Vamos ver então Se der 40 likes Eu e o Robinho ganho o que? Nada Não, Érica Vinta ao cada um Não, Gui Vinta ao cacete Estou morrendo Para conseguir tirar 50 real dele Não, não Gui Não, Vinta ao cacete As ideias Querendo dinheiro Para dar like Não, Érica Não, Érica Se vocês acham que é justo Vintão cada um Se der 40 likes Mas tem que dar 40 likes em 3 dias Em 3 dias? Passar de 3 dias e não tiver 40 likes já era Vai dar Já arma as contas Não tem que fazer um monte de contas Não Isso aí irmão Você confia Está fechado então? Tem parceira, tem parceira É só soltar no grupo O bom que esse vídeo fica Esse vídeo vai ficar certo Porque eu estou sendo extorquido Por dois filhos Filma aí Rede Globo Rede Globo, filma Eu estou sendo extorquido Pelos meus filhos Opa Bom gente, deixa um like aí Deixa um comentário Quem ainda é inscrito Se inscreve no bagulho Porque eu e o Robinho Que é 20 real para cada um É claro Ah, então tá bom E quantos comentários? Você fala dos comentários Não, se for comentário Eu não vou dar mais nada Não Tá bom, é isso Vim, 40 likes Estou sendo extorquido Youtube Põe isso aí nos seus noticiários Mas eu separei Tchau 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 Tchau, tchau.